O nosso aluno é um colégio anglo-americano e o nosso tema de eficiência sobre canudos ecológicos. Os canudos na atualidade são muito utilizados tanto para crianças quanto para adultos. Caiu no costume da população. Sendo assim, os canudos normalmente foram inventados como plásticos, mas nessa lei de muito meio ambiente. O problema dos canudos é que eles são feitos de plástico, que se degradando vira um microplástico, que afeta o meio ambiente e os mares. Muitos empresários procuraram alternativas para esse problema, como por exemplo os canudos de papel. O nosso projeto na eficiência é achar um canudo ecológico que possa se decompor. Sendo assim, nós utilizamos como base alguns ingredientes da nossa região, como o milho e o oropronobis. O milho vai ser usado como base, dando liga junto com o oropronobis. O oropronobis traz vários benefícios, com propriedades anti-inflamatórias e vitaminas C, A e B. Aguardamos vocês e nossos trânsito de ciências.